Passa bem a bebê recém-nascida encontrada na manhã de hoje nas redondezas do centro de saúde no bairro Estreito. Ela foi abandonada pela mãe e achada por um rapaz de 18 anos. Ela estava próxima a uma lixeira com um cordão binical preso ao corpo e enrolada em um pano úmido. A médica que atendeu a criança disse que ela estava com hipotermia e baixa taxa de açúcar. A bebê segue internada aqui no Hospital Carmela Dutra para onde foi transferida em Florianópolis. Ela está sob observação clínica.